Na tinta PVA, eu gostei muito porque uma camada de tinta já tem uma pigmentação boa. Então a gente já consegue um resultado legal somente com uma camada. Uma coisa que, principalmente na minha técnica, é que quando a gente esquenta para fazer a modelagem das flores, geralmente algumas tintas mudam a cor e essa linha ficou perfeita porque ficou exatamente na cor que eu peguei, que eu pintei quando eu finalizei o arranjo, que estava exatamente no mesmo tom. Ela é cremosa, a cobertura dela é excelente, ela não tem cheiro, para aplicar foi fácil. A forma como ela vem em potes, os tamanhos que você encontra no mercado para os artesãos é fantástica. Uma coisa que me chamou bastante a atenção também foi a escolha das cores, que é uma variação que a gente não encontra no mercado. geralmente eu tinha que fazer misturas para chegar em um determinado tom e de cara eu já peguei esses tons assim, eu falei, nossa, que interessante, eu não tinha pego esse tom. Sobre o primer, eu como trabalho muito com reciclagem, então ele é um material ideal, né, que a gente usa metal, pet, vidro. Eu gostei bastante, gostei da textura dele, achei, assim, bem homogêneo, né, então uma camada também, ele já dá um efeito, uma cobertura boa. Eu tenho certeza que todos os artesanatos, não só as flores, mas todos os artesanatos vão ter aí um diferencial com uma cor que a pessoa vai olhar e fala assim, nossa, não tinha visto essa cor antes. Está super aprovado, mais do que aprovado. Não vejo a hora de estar com o produto no ateliê e poder transformar as peças no meu dia a dia. Tchau, tchau, tchau.